E todo o trajeto, todo o processo, né? Então é isso aí. Até já! E aí, galera! O fim do dia tá chegando. E eu tô a 20 km de Anápolis. É... é bem tudo esperado, né? Assim, não tá um breu total. É... mas... tá escurecendo. E junto com o fim do dia, a gente chega em Anápolis. Eu gosto desse modelo de planejar as coisas, sabe? Ter um plano A, B, C e poder rodar... Dentro deles, assim. Se eu estivesse muito cansado, eu teria parado antes. Como eu tava disposto a vir aqui agora, é legal ter essa flexibilidade numa viagem em Londra. Porque se você escreve tudo muito na pedra... E não pode mudar depois... Aí dificulta, né? Porque qualquer percalço... Isso... Quebra todo o trombonejamento. É que nem um... Galhinho, né? Se ele não for flexível... A hora que você inverno, ele quebra. A estrada vai deixando a gente filosófico. Também, né? Horas e horas e horas só. Pilotando... Olha aí, ó. Tchau, tchau.